E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente tá aqui, ó, tá aqui na Batalhense, né, na autoescola, na escola de condução, onde eu fiz todo o meu processo, uma aranha aqui, todo o meu processo de troca de carta, que eu fiz uns vídeos antes, um vídeo já anterior aí, ai, caiu uma aranha aqui, fiz um vídeo anterior e já tá meio desatualizado, né, então o processo, ele mudou um pouco, um pouquinho, e eu tô aqui com dois, com dois parceiros meus, né, o André e o Márcio, o Márcio é um colega que já é conhecido pelo canal, o André, o André já é meu amigo há mais de 20 anos, a gente trabalhou junto no Brasil, e a gente tá aqui na Batalhense, na autoescola Batalhense, e aqui você pode vir e falar aqui com a Maltilha, ou com o dono da empresa, que eles dão toda a assistência pra você trocar sua carta. No caso, hoje, nós temos aqui dois italianos, dois brasileiros, ítolos brasileiros, né, que são cidadãos italianos e moram na Itália, moram por enquanto, querem mudar pra, vieram pra Portugal, um deles já fixou morado aqui, e o André já tá procurando apartamento, e já tá, né, correndo atrás, já tá trocando a carta de condução dele pra cá, pra começar a trabalhar aí nos pesados, todos os dois tem carta de pesados, ônibus, ônibus e autocarro e caminhão, né, trailer, truck, né, e, pois é, nós estamos aqui, ó, estamos aqui na autoescola de condução, entendeu, aí, tamo lá, Batalhense, não vou mostrar as pessoas que não querem aparecer, mas tá aqui meus dois colegas, a Otília tá aqui, mas ela não quer aparecer, se quiser vir conhecer a Otília, venha pessoalmente, tá bom? Tá aqui, ó, Andrezão, André, esse aqui, que é meu amigo, de mais de 20 anos aí, aqui o nosso amigo aqui do canal, seguidor do canal, Márcio, né, Márcio? É isso daí, e aí, tamo aqui tratando aqui, tamo tratando aqui da burocracia com a Otília que tá bem aqui, aqui é dentro dessa porta aqui, ó, tá no computador, e cuidando aqui de marcar aqui a aula, e nós temos a sala de aula, aí, ó, o pessoal faz o CAM aqui, faz, né, os cursos, e isso vai ser muito bem tratado. E é isso, daqui a pouco a gente volta contando pra vocês aí, ó, eles, o André, mas o Márcio vai contar pra vocês aí como está sendo a saga deles, dessa transição aí, né, da carta brasileira, e também tirando carta aqui, como o Márcio vai tirar a E aqui, né, no caso do André, ele já tem a carta E, né, a transição deles pra serem profissionais de transporte aqui na Europa, né, serem motoristas internacionais, motorista internacional na Europa, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aí pra vocês, vem comigo que eu vou contar pra vocês como é que é isso, tá bom? Um grande abraço, a indicação aí da Batalhense, é, 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 um grande abraço. Atilha, qual que é o telefone daqui, Atilha, pra eles? 244. 244. Mais 351, que é o código de Portugal, 244. 767. 767. 043. 043. Isso aqui não é um comercial pago, tá, já vou deixar claro aqui, ninguém ganha nada por isso aqui não. Isso aqui é amizade, tá bom, pessoal? Amizade. E aí, pessoal? Então... Estou aqui, eu no carro aqui com três italianos. Três lusos. Não, luso não. Luso é português. Três ítolos brasileiros. Muito bem. Então, aí. Se apresentem. André, aqui no fundo. Márcia. E Márcio. Vocês moram aonde, né, Itáquia? Eu moro por enquanto. Eu sou de Verona, região do Vêneto. Eu também. Eu, Milão. Lombardia. Então, beleza. Segura bem firme aí pra não balançar muito. E agora pronto, gente. O que que tá acontecendo aqui? Entendeu? O que acontece é que o André e o Márcio, o André e a esposa dele tá aqui do lado, né, eles estão trocando a carta de motorista deles, que é de... o André, no caso, aqui é AE, né, já dirige tudo. E a dele aqui é AD, vai tirar AE agora, aqui em Portugal, não é isso? Sem mais é. Isso. Você mora na Itália há 18 anos, é italiano, família Ité. Exato. E o André também tá morando na Itália. E eles vão mudar pra Portugal. Esse é o plano, né? Vão mudar pra Portugal pra trabalhar com o caminhão aqui. E eles estão fazendo o processo. Daí eu queria que vocês falassem pro público aí, como é que tá sendo esse processo de vocês aí. Vamos começar com o André e com... Como é que foi o seu processo, André? Depois fala o seu, Márcio. Bom, eu cheguei aqui na sexta-feira da semana passada, viemos pra ficar uma semana, esse era o plano, o planejamento. Já na sexta-feira mesmo, conseguimos agilizar muitas coisas. Quer segurar o telefone, porque é mais fácil? Tá bom daí, tá bom daí. Nós fizemos ali a... Atestado de morada, na junta de freguesia. Já atribuímos o NIF, que é o número de identificação fiscal. Já fomos na Câmara Municipal pra fazer aquele certificado de cidadão europeu. E o que eu percebi é que as coisas aqui são bem rápidas de serem resolvidas. Pra cidadão europeu? Muito diferentes da Itália. Então, com a condição, né? E com o passaporte vermelho que eu tenho, que o Márcio tem, nós tivemos uma facilidade... Eu tive uma facilidade muito grande pra tomar os passos que antecedem a entrada no processo de troca de carta de condução. Então, foi tudo muito rápido. Hoje é quarta-feira, já tá tudo feito com o protocolo do IMT, aqui mesmo de leiria. Agora é basicamente aguardar pra aquela questão da categoria C, pra ver se vai ser atribuído ou não. E pronto, se não for atribuído também, mas vai porque você trouxe o prontuário com todas as datas, incluindo a C com data, né? Exatamente. Então, antes disso aí, eu estive no Brasil esse ano e trouxe o prontuário apostilado, repetindo a data da categoria C no mesmo dia da data da categoria E. Fez o exame médico atrás da minha casa lá, né? Com todas as categorias descritas. Fez o psicotécnico, não é isso? Exatamente. Na Batalhense, na autoescola que nós falamos aí no começo. Fez o psicotécnico lá e o exame médico ele fez na clínica Leire Vida, né? Atrás de casa. Pagou 30 euros no exame médico. E quanto pagou no psicotécnico? O psicotécnico foi 60 euros. O mesmo pra mim? 60 euros. Isso. Exato. Nós estamos falando aqui, gente, de pessoas que moram na Itália, que no Brasil é contador, formado, e aqui nós do lado, que é a esposa dele, a Márcia, né Márcia? Sim. A Márcia é mestre em línguas, né Márcia? Professora de português e inglês com mestrado em... Letras. Em letras. É. Então nós temos só gente formada aqui nesse negócio. Agora vamos lá, Márcia. Fala o seu processo. Como é que foi? Bom, meu processo... Está sendo, né? Sim. Exato. Eu comecei no ano passado, dei entrada em todos os documentos possíveis para transferência da carteira, chegou, acredito que em 40 dias máximo, não teve aquele problema de... Você veio aqui, deu a entrada... Exatamente. E a carta chegou. Exatamente. Nesse meio tempo eu voltei. Eu vim de entrada no IMT do Porto, e... Chegou com 40 dias sem aquele problema da... Da carteira... Da categoria... D. Desculpa. C. C. Só a C foi atribuída. Foi atribuída. Exatamente. Perfeitamente. Agora só vai tirar a E. Exato. E... Fazer o CAM, né? Sim, agora eu estou... Sim, então não sei o que... É sequência no CAM, já estou... Está fazendo o curso. Está fazendo o curso. E... Posteriormente fazer a C mais E. E... Estamos aí. Praticamente tudo resolvido. Os trâmites foram iguais ao do André. Psicotécnico eu fiz na Batalhense também. Ontem eu fiz o exame médico em uma clínica ali da Batalha. Tudo muito rápido. Muito, muito fácil. É isso. Espetáculo, espetáculo. Então é isso, pessoal. Então são cidadãos europeus, né? Que estão morando na Itália. E gostaram de Portugal. Nós estamos vindo agora de Nazaré. Passeando com eles aqui. E... O que vocês acharam aí de Leiria? André, Marcia? Rapaz, Leiria é uma cidade muito boa. Ficamos tentados a se mudar para cá. Eu gostei mais da comida daqui do que da Itália. Parece com a nossa do Brasil. Só que é melhor ainda. E foi presa pela culinária. Como é que é? O preço é interessante, né? E eu gostei. Achei os portugueses bem mais corteses do que os italianos. Isso, vai doer nos italianos. E isso me cativa bastante. Me tratou bem. Me deu comida boa, pronto. Dá o suficiente já. Exato. E aí, Marcia? Tá gostando, Marcia? Marcia bateu o martelo, né, Marcia? É Marcia, né? Marcia. Marcia bateu o martelo, né, Marcia? Já tá decidido. Já tá morando na Batalha. Sim, tô ali. E ali vai ser. Que legal, que legal. Eu fico feliz que vocês seguem o meu canal. Seguem o meu canal. Aí, canal do Desidério, né? Esse aí, eu sou um seguidor. São poucos, mas somos bons. E tive a felicidade de encontrar com ele lá na escola de condução. Me ligou. Foi a casa. Exatamente. Me ligou, tava na França, debaixo de chuva dirigindo. Falou comigo uma hora. Exato. Me deu todas as coordenadas. E foi isso. Através dele aí, estamos aqui. Eu fico feliz em ajudar. Essa semana eu tirei uma férias de uma semanita. Pra receber aí o meu amigo. O André, gente. Vocês não sabem, mas ele já é meu amigo há 20 anos. Nós fizemos, nós fomos missionários no norte do país, no norte do Brasil, de 2000 a 2002, juntos, né? Saímos, entramos juntos lá no centro de treinamento e voltamos pra casa no mesmo voo. Então, é assim, estamos aí já há muito tempo já de conhecimento, de troca de ideias. E eu fico muito satisfeito em ver que ele também se interessou em morar fora, que é um desafio muito grande. E isso é só o começo. Hã? Temos muitos planos. O quê? Tinha a polícia ali? Não, não. É o pedestal que tá doendo. Ah, é. Troca de mão, é. Troca de mão. Era pra não tremer. Então tá bom. Então é isso. O homem tá com dor no ombro aqui. Como é que ele vai dirigir o caminhão? Você não tá podendo nem segurar o telemoral. Não era nada disso, é. Brincadeira. Peguei, peguei, peguei. É que tava tremendo o pedestal. Era a polícia. Não tem problema. Não tem problema. Mas é isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Algum detalhe que ficou de fora? Pra mim, é... Tá bom assim. É, acho que tá tranquilo. Concluído assim. Nós estamos falando, então, gente, desse vídeo. Tudo que nós fizemos aqui, a ideia não seria tão rápido assim, inicialmente. Foi bem mais rápido. Achou que foi chegando mais. Mais rápido do que o que nós esperávamos. É, realmente. Pra cidadão europeu, quando chega aqui já com o passaporte, é simples. É, primeiro passo. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Ir na junta de freguesia. Junta de freguesia. Fazer um comprovativo de residência. Com a junta, depois, com o comprovativo de residência, que tem que ter a assinatura de dois votantes daquela junta, né? Duas testemunhas, né? Duas testemunhas. Que o André, o André, ele encontrou dois, fez duas amizades? Nesse caso, pra cidadão europeu. Ao lado tinha uma lanchonete, nós entramos pra tomar um leite e o dono da lanchonete assinou e pediu pro sogro dele assinar também. Ficou resolvido ali do lado, já. Duas testemunhas. Aí, depois, ele foi na Câmara e fez o... Certificado de Cidadão Europeu. Certificado de Cidadão Europeu que tá morando aqui na cidade, pronto. Exato. Eles estão, no caso do meu amigo aqui de 20 anos, tá no meu endereço. Até ele conseguir o endereço dele. E o Márcio já alugou um apêzinho, né? Um apê, exato. Exatamente. E depois, o próximo passo... Finanças, fazer o NIF. Fazer o NIF nas finanças. O NIF sai com o endereço de onde você veio, mas depois, quando você tiver a comprovativa de morada ali da junta de freguesia e da Câmara Municipal, eles trocam o seu NIF pra definitivo morando em Portugal, não morando no estrangeiro. Aí, depois, você vai na escola, vai, arruma os documentos todos pra fazer a troca da carta, que já foi explicado. Que é fazer psicotécnico, exame médico, junto com o papel da... Ou o papel lá do Brasil, né? O prontuário, né? Reconhecido firma e apostilado. Ele trouxe o prontuário reconhecido firma e apostilado. Ou o papel do consulado, comprovando que a sua carteira é... Autêntica. É autêntica. Não tem problema em balançar. Não tem problema. Estamos no carro, pessoal. Então, está balançando mesmo. É o pedestal que não está muito... Então, fechou, então, galera. É isso daí. Está aí o trâmite dos cidadãos europeus que estão se transferindo pra cá. Que são brasileiros, né? E italianos. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no canal. Divulgue o vídeo, né? Clica no sininho aí pra você ser notificado quando eu jogar um vídeo aí. Mais um vídeo pra vocês. E é isso aí. Se esse vídeo dá muita audiência, me anime, eu faço outro. Muito bem. Está certo? Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau. Ô, Márcio. Olá. Olá. É o seguinte. Tivemos um problema aí. Exato. A gente voltou rapidinho porque a nossa mestre em língua portuguesa, corretora de redação de universitários, ela vai corrigir umas coisas que nós falamos errados. Nós falamos errado! Isso. Nove... Não vai pra trás aí. Vai, fala com a Márcia. Está certo. Plural de cidadão. Hã? Como é que fala? O plural de cidadão, cidadãos. Não é cidadões. Então, cidadãos. Cidadãos. Repete. Todo mundo, todo mundo. Cidadãos. E o outro? Degrau, né? Degraus. Degraus. Não é degraus. Jamais. Jamais. Um abraço. Tchau. Eu acho que eu já fechei, né?